Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, começando aqui mais um vídeo para vocês aí, mais um vídeo informativo aí, certo? É um vídeo informativo aí sobre aquele auxílio emergencial de 600 reais que o governo disponibilizou por causa do coronavírus aí, beleza, galera? Então, uma pergunta que me fizeram muito aqui, e essa matéria responde a pergunta de vocês e as dúvidas, beleza? Então, eu vou ler para vocês aqui, está no site da UOL aí, errou no cadastro do auxílio de 600 reais? Pode mudar dados, depois, descaixa. Quem já fez o pedido para receber o auxílio emergencial de 600 reais, mas, porventura, errou em algum dado ou esqueceu de incluir informações, poderá arrumar o cadastro após receber a resposta da solicitação. Segundo a caixa, será possível corrigir os dados pelo site ou pelo aplicativo, Mas, é preciso esperar até o fim da primeira análise, beleza, galera? Eu acho, pelo que eu entendi aqui, se você pediu, fez análise, pediu, está em análise, depois que você obter a resposta, né? Provavelmente, se estiver errado, você vai ter uma resposta negativa, Mas, você sentiu, aí você viu que errou em algum dado, você pode arrumar o dado de novo e pedir uma nova análise aí. Foi o que eu entendi aqui, até aqui. O prazo da caixa para avaliar a solicitação é de 5 dias úteis após o envio do cadastro. Se o benefício for aprovado, o pagamento deve ser depositado em até 3 dias úteis depois da resposta. Vamos ver aqui. Verifique. Antes, o banco havia informado que não seria possível corrigir o cadastro enviado, Porém, nesta terça-feira, a caixa prometeu disponibilizar a edição de dados para quem já teve o pedido analisado. Então, é isso mesmo que eu falei no começo aí, galera. Verifique os dados antes de enviar. Se você ainda não fez o cadastro, confira bem os dados antes de concluir o procedimento. Depois de preencher o cadastro, o programa da caixa exibe uma tela com o resumo dos principais dados. Se alguma informação estiver incorreta, você pode voltar algumas telas e corrigir. Nem todo mundo precisa preencher o cadastro. Quem já estava registrado no cadastro único, o CAD único, até 20 de março de 2020, E quem recebe o Bolsa Família não precisa fazer o cadastro para receber o auxílio emergencial. Segundo o Ministério da Cidadania e a Caixa, Essas pessoas vão receber o benefício automaticamente se tiverem direito. Elas podem consultar o site e o aplicativo para verificar se estão habilitadas e se o dinheiro já foi depositado. Certo, galera? Então, é isso aí, certo? Respondendo a pergunta de alguns que me fizeram aí, Você pode sim mudar os dados depois de analisado, depois da primeira análise aí, beleza, galera? E pedir para ser analisado de novo, caso você tenha errado em algum... Caso você tenha errado em algum dado aí, beleza, galera? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se eu ajudei vocês, galera, dá aquela força aí. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal que está chegando agora, Ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. Um abraço, fiquem com Deus e fui!